Então em vídeo anterior eu já expliquei a questão de como adquirir Moneiro de forma maneira, ou seja, anônimo, não é isso? Legal, três formas, só que às vezes nós precisamos de trocar Moneiro por outra cripto, por exemplo, todo mês eu pago um servidor VPS com Bitcoin de forma anônima. Agora, se você quiser, por exemplo, também, é porque eu comprei quatro anos de VPN no cartão de crédito, olha a merda, na minha próxima renovação, eu vou, que já está chegando, acho que ano que vem, no mês do ano que vem, eu já vou pagar em Bitcoin, tem várias empresas de VPN que aceitam por Bitcoin. O Bitcoin seria rastreado até você, então se você comprasse Bitcoin no Binance e mandasse para lá, seria rastreado. Você poderia jogar em 50 carteiras intermediárias, chegar lá, seria rastreável 50 carteiras para trás. Mas Moneiro é maneiro e isso não acontece com Moneiro. Ha, 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 adoro esses trocadilhos. Moneiro, as aulas tem que começar, cara, eu estou doido para fazer trocadilho em sala de aula. O que que acontece? O Moneiro não tem essa palhaçada, então basta que eu jogue de uma carteira na outra e jogue mais uma vez e elimine a máquina virtual com a carteira intermediária, acabou toda e qualquer chance de ser rastreado, ok? Eu jogo em uma carteira intermediária porque o TXID fica conhecido, né? Entre a origem e o destino. Então vai ficar conhecido. Então eu elimino essa máquina virtual de forma que seja impossível ser recuperada, não tem como criar uma relação até a minha pessoa, depois de dois saltos. Entenderam? E dali eu posso trocar por Bitcoin e de Bitcoin eu posso trocar, trocar lá por VPN ou VPS, tá? VPS é servidor, VPN é então um serviço ali seguro de comunicação, certo? Beleza? Show de bola até esse ponto, né? Tá. Olha que interessante. Que interessante. Se você vai manipular pouca coisa, que não vai chamar a atenção do governo, você pode comprar uma Binance Moneiro, joga para uma carteira intermediária, joga para uma outra carteira e dali troca por Bitcoin. Já quebrou a rastreabilidade. Como é pouca coisa, o governo não vai vir atrás de você. Entendeu? Mas, conforme eu falei, tem mais de uma forma, né? No vídeo anterior eu expliquei. Bom, nesse vídeo eu vou explicar, eu estou com essa atividade aqui para completar, tá? E ensinar a usar uma ferramenta que eu venho utilizando para pagar servidor VPS com Bitcoin. Infelizmente, lá só aceita Bitcoin, cara. Eu tenho que pagar em Bitcoin. Então, infelizmente, eu tenho que trocar. Só que eu não sou doido de fazer essa troca em uma exchange, depois da exchange mandar para lá e me ligar à máquina virtual. Isso? Então, como eu faço? Tem várias formas, tá? Você pode ir para um P2P. Essa forma aqui eu achei muito segura e eu vim trocando e vim dando certo, tá? Basicamente, você vai precisar de... Opa! Telinha errada, telinha errada. Você vai precisar de uma carteira com Bitcoin. Eu escolhi a ISO. Você vai precisar... Peraí, deixa eu digitar essa senha aqui. E você vai precisar de uma carteira, no caso, com Moneiro Maneiro. Ok? Então, o meu objetivo é pegar esse fundo que está nessa minha carteira Moneiro Maneiro. Mandar para esse site e esse site vai converter em BTC e vai aparecer aqui na minha Êxodo, tá? Eu tenho uma Êxodo aqui que tem já algumas transações que eu usei aqui para testar, tá ok? Algumas coisas. Light Network. Não sei se já ouviram falar. Light Network. Testei recentemente. Muito show, tá? Eu nunca faço... Você nunca faz teste com a sua carteira real, tá? Você sempre tem umas carteirinhas para fazer teste. Testei recentemente. Comprar um SMS. Comprar SMS de ativação. Não posso falar de que rede social. Com BTC. Porque eles só aceitam BTC lá. No caso, Satoshi. E aí eu joguei na Êxodo. Da Êxodo eu mandei para a Light Network e fiz... É um outro vídeo que eu vou lançar para vocês no futuro. Vocês vão gostar. Então está aqui a minha carteira com o Monero. Eu venho aqui. Qual é o mínimo de transação? O mínimo de transação está esse valor aqui. Vou colocar um pouquinho a mais aqui. Só para dizer que eu não sou tão mão de vaca, meu. Para não dizer que eu sou tão mão de vaca. Deixa eu ver. Tá bom. É isso aí. Está um bom valor. Tá ok? Um dólar mais ou menos. Ah, cara. Sabe uma coisa? Eu vou querer comprar uns... Uns Satoshizinhos ali. Para brincar com outras coisas. Deixa eu ver. 4 mil Satoshizinhos. Aquilo ali vai dar? Agora eu não lembro que esse que ele vai dar. Ah, cara. Para não ter problema, eu vou mandar isso aqui. Isso aí eu sei que vai dar para comprar SMS no futuro. De lá eu já depois compro SMS e gravo um segundo vídeo para vocês. Tá ok? Basicamente você coloca isso aqui. Aí ele vai te pedir um seu endereço. Galera, não mande fundos para cá. Porque isso aqui é uma carteira de teste, cara. Isso aqui é uma carteira de teste, cara. Isso aqui é uma carteira de teste. Não é a minha carteira real. Se você quer doar alguma coisa, veja um vídeo que está aí na descrição de como doar. Você doa aqui na plataforma. Você pode até criar uma atividade para mim. Quer ver? Hoje um aluno criou uma atividade para mim. Quer ver? O aluno... Ele criou uma atividade para mim. Foi onde? Ele criou uma atividade para mim hoje. Ok? Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Eu vi em algum lugar que ele criou uma atividade para mim. Ah, foi no outro projeto. Foi no outro projeto. Olha, já tem gente usando aqui. Tá ok? Foi no outro projeto. Ah, foi mal. Doa aí pode criar uma atividade para mim, tá? Eu tenho outro projeto, que é outro projeto é do próprio site. Ele se cadastrou nos dois projetos. Que legal. Olha só. Então, seleciono aqui Monero. Seleciono BTC. Coloco o endereço de destino da minha carteira BTC. E eu peço para fazer uma troca. Ele vai pedir um e-mail. Você não é doido de ficar colocando seu e-mail. Então, eu vim aqui na IOP e-mail. E criei um e-mail bem doido. Vamos ver se ele vai aceitar. No que eu vim usando anteriormente, eu vim usando e-mail on deck. E-mail on deck eu sempre achei melhor. Aí ele está dizendo, para mim enviar isso aqui para essa carteira aqui. Então, vamos copiar aqui. Vamos vir aqui em enviar. Vamos vir aqui em enviar. Enviar. Coloco o endereço aqui. Eita, ele não colocou o valor. O valor. Opa, peraí. Ele já me pediu a senha. Cancela aqui. Oh, caramba. Peraí, deixa eu abrir ela de novo. Cara, eu fechei a carteira sem querer. Peraí. Foi mal. Eu fechei a carteira sem querer, galera. Legal. Está aqui. De novo. Ah, na hora que eu arrasto, o Eiland está dando problema, hein, cara. É tanta coisa aberta aqui, cara. Tanta coisa aberta aqui. Está me deixando chateado já. Aqui. Vou colar esse endereço aqui. Olha o valor que ele me pediu aqui. Ele me pediu esse valor aqui. Copiou. E aí eu envio. Ah... É, isso está acontecendo... Isso está acontecendo no Eiland, cara. Opa. Acabei clicando aqui. Isso, ó. Você viu? Isso está acontecendo no Eiland, cara. Agora ele vai fazer a transação. Um monte de tela aberta aqui. Pediu para confirmar, pô. Agora a minha série. Fez a transação. Então eu já fiz a transação. Eu posso minimizar. Que chato, cara. Você viu, cara? A telinha fica... A telinha ela fica... Ó, já, já, já... Ó, a ferramenta já detectou que eu paguei. Ele, ó, recebeu. O status da ordem. Recebido. Ok? Só que agora nós temos que entender que ele vai... Agora ele tem duas transações de blockchain. Tem a blockchain do Monero para ser transacionada. Vai consumir um tempo. E vai ter também a... O tempo de transação do... Do... Como é que é o nome? O tempo de transação agora do Bitcoin também, tá? Então aqui ele já colocou. Deixa eu ver na ISO do aqui. Legal. Deixa eu ver aqui. Vou ver se tem aqui... Tem aqui um histórico aqui. Usei para comprar o SMS. Agora é esperar. A ver a transação, tá ok? Dá uma pausa no vídeo. E aí... Transacionou. Eu morro. Ué. Aqui, ó. Ah, é o... Ele fica com o status aqui, ó. Que é para aguardar. Que está ocorrendo a transação, tá ok? Vamos dar uma olhada no YUP e-mail. Se ele mandou algum e-mail. Olha lá. Ele mandou um e-mail para mim. Com código de transação. Quanto de Monero. Quanto de BTC. Eu vou receber nesse endereço. E caso eu feche essa página, eu não perco nada não, tá gente? Ele me manda aqui, naturalmente, os... As informações, tá? Vamos dar uma olhada que ele já... Essa... Essa TXID... Esse TXID é para você analisar a transação Monero, tá? Monero. Transaction. Eu acho que é o Monero Explorer, se for a memória. Você cola lá em cima. A Transaction. E manda pesquisar. Aqui. Em momento algum... Em momento algum ele pode dizer minha carteira, tá? Transaction Hash é essa daqui. Taxa cobrada. Taxa por byte. Tá? Tá indo. Tá indo. Tá? Tá indo ainda. Deixa eu ver se eu consigo achar um site melhor que isso aqui. Local Monero. Block Explorer. Coloca aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Ou melhor. Mais visível, cara. Ah, local Monero, inclusive, é um lugar legal para você adquirir Monero, tá? Caso você não queira trabalhar e ter um Monero. Você quer pegar seu dinheiro fiduciário e trocar em moeda. É aqui, cara. Local Monero. Ó, tem uma confirmação de 10. Esse aqui para esse bloco aí. Essa aqui foi a taxa. Tamanho. Tá ok? Agora é esperar, cara. Agora é esperar aí para ver esse procedimento aqui ser concluído, tá? Deixa eu baixar um pouquinho aqui agora. Lembra que eu falei que teve um apoiador que criou uma tarefa para mim? Ele, usando a ferramenta, ele disse que o QR Code não apareceu para ele. Provavelmente é uma falha mesmo, tá? Aí eu venho aqui. Ok, eu aprovo. E eu vou assumir o trabalho, né? Eu só tenho de especialista. Se aqui tivesse mais especialistas, mais programadores, mais pessoas trabalhando, apareceria quem faria o trabalho e aprovar. No futuro, essa ferramenta, ela pode ser utilizada por múltiplos programadores, desenvolvedores, gravadores de vídeo. Que é uma ferramenta genérica, né? Esse projeto é de programação. Mas esse projeto aqui, ele não é um projeto de programação. Canal AYED. É de vídeo. Ok? Essas colunas são modificáveis, tá? Então, quem assume que é o responsável pelo trabalho, ele, no final da atividade, ele ganha a porcentagem dele sobre o que o projeto arrecadou. Se tivesse três pessoas gravando vídeo aqui no AYED, cada um ganharia pelo que fez. E no final, vai ser repartido, baseado em quanto cada um trabalhou. E a própria ferramenta já manda na conta de cada um. Em vez de mandar para o chefe do projeto, para o chefe do projeto ver quanto cada um trabalhou, para dar a porcentagem certinha, para não errar. O próprio sistema avalia de tudo que foi terminado, de quanto foi arrecadado, o que cada um fez e pá, manda. Legal, né? Legal. Então, isso aqui é um trabalho que eu estou fazendo aqui para ver se eu alavanco até mais pessoas. Ó, mudou, mudou. Vocês viram? Ele está dizendo que meu BTC foi enviado. Ah, garoto, ó. Essa aqui é a transação do Moneiro na rede. Essa aqui é a transação do Bitcoin. Ok? Pera aí, então eu já consigo vir aqui na Êxodo. Cadê minha Êxodo? Está aqui minha Êxodo. Olha lá, ó. Está recebendo aqui, ó. Ah, garoto, olha lá. Está recebendo, ó. Receiving. Tá? 9046. Olha lá, ó. 9046. Bateu, ó. Certinho. Pagou certinho. Pegou a taxa dele. Eu, lógico, eu paguei uma taxa, né, galera? Tá? Vocês viram que na hora que eu fui colocar em troca, tinha uma taxa. Ok? Tinha uma taxa lá. Ah, meu garoto. Vamos dar uma olhada aqui. Então, está chegando. Está chegando aqui. O BTC está chegando. Ok? Está chegando o BTC. Eu vou clicar aqui e vou colocar um Explorer Bitcoin. Né? PXID. Vamos ver. Eu acho que assim, blockchain Explorer, né? Ah, de novo. Esse site é horrível, cara. Ele tem tanta informação que vira um lixo. Às vezes o site tem tanta informação que vira um lixo, cara. Tá? Vira um lixo. Eu não gosto, cara. Aqui, ó. Caracas, mano. Olha só. A carteira que me mandou. Presta atenção, aluno. A carteira que me mandou tem 65 BTC. Caracas. 65 BTC. USD. Caracas. Não, não acredito, cara. Não acredito. Não, não. Pelo amor de Deus, cara. Não acredito, cara. 65, cara. 65. A blockchain não erra, cara. Caralho, mano. Olha só. O quanto de fundo tem nessa carteira que me mandou. É coisa. Ah, tá aqui já em dólar. Ah, porra. Ah, olha quanto eu tenho. 2,70. Ah. Olha quanto o cara tem. Ah, porra. Ah, cara. Eu vou começar a fazer mauri de criptomoeda, cara. Vale a pena, hein. Pra pegar esses caras. Ó, pagamos 15 satosh pra fazer a operação. Ah, porra. Cara, coisa pra porra, cara. Vamos dar uma olhada aqui no... No... No YouPmail. Agora eu clico aqui e... E aqui foi o primeiro e-mail. Aqui é o segundo e-mail, né. Ele me informando. Né. Que enviou, tal, pra esse endereço. E confirma, tá, cara. Aqui é a minha êxodo, né. Minha êxodo. Olha lá, eu recebi há 5 minutos atrás. Esse equivalente aqui. Cara, esse satoshi mais esse daqui. Dá pra eu comprar um SMS pra mostrar pra vocês, tá. Pra ativar rede social com o número... Sabe lá Deus que número. Não importa. Ok? Isso aqui dá pra gente trabalhar. Beleza? Nessa questão. Então, um próximo vídeo. Não exatamente no próximo, mas um próximo vídeo. Eu vou fazer justamente isso. Eu vou pegar nessa êxodo. E vamos jogar isso aqui na Light Network. Dá pra Light Network. A gente jogar isso aqui lá na ferramenta de SMS, tá. Legal? Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau. Obrigado.